O mundo dos insetos, existem aqueles que vivem socialmente, ou seja, numa comunidade organizada. As abelhas constituem o mais clássico exemplo destas sociedades. Habitam um lugar comum, dividem o trabalho de forma organizada e se dividem em classes sociais bem definidas, chamadas castas. Numa colônia de ápice milífera, podemos encontrar entre 60 mil e 80 mil abelhas operárias, uma rainha e até 400 angões. A rainha e as operárias são indivíduos do sexo feminino. Os angões são do sexo masculino.